Olha só, o comércio da capital ainda não sentiu o impacto das restrições impostas pelo último decreto da Prefeitura de Goiânia, que vigora desde a última terça-feira. A preocupação com o cenário de crescimento de casos da Covid-19 fez a Prefeitura de Goiânia voltar a restringir a quantidade de pessoas nos espaços de uso coletivo. No comércio, ficou definido que a movimentação não poderá ser superior a 50% da capacidade, regra que vale para os shopping centers e também para as lojas de rua. Mas como o movimento nos primeiros meses do ano já costuma ser menor, o presidente do sindicato dos lojistas de Goiás considera que, por enquanto, as limitações da Prefeitura não estariam trazendo perda para o setor. Janeiro e fevereiro, cai muito essa movimentação. Então nós acreditamos e apoiamos esse decreto pelo fato de que não afetará o comércio em si, em relação ao percentual de vendas nos shoppings. O classista considera que a pandemia vai continuar pelos próximos anos e que, por isso, é necessário que os estabelecimentos sigam os protocolos. No mercado central de Goiânia, comerciantes têm a mesma percepção de que o decreto, na prática, não traz consequência. Aqui está normal. Por enquanto, está a mesma coisa. Não mudou em nada. Agora vamos ver daqui para frente. A Cleusa, que é goiana, mas que mora na Martinica, na América Central, avalia que, por aqui, as medidas estão sendo respeitadas, diferentemente de lá. Eu estou vendo que está tudo funcionando direitinho, que não é o caso lá onde a gente mora, que está tudo fechado, a maioria fechada. Está tudo bem funcionando direitinho. Sem dar a devida atenção que a questão preventiva merece, de acordo com a Cleusa, a Martinica vive uma verdadeira explosão de casos de Covid. E isso faz com que as ruas vivam um verdadeiro abre-fecha. Lá fecha direto. Fecha tudo, tudo. Tudo fica fechado. Dois meses, aí depois abre um tempo, aí quando começam a aumentar os casos, aí fecha de novo.